E aí, amigos daquele inteiro, estamos de volta aqui de novo com a Tatila, né? Tatila, com essa pandemia toda que teve aqui, Nova Friburgo, o que você quer dessa região, o que você está fazendo por fora para poder ganhar mais o seu público? Lives, né? No sentido artístico foram lives. No sentido profissional, da voz, como professora, a gente manteve com as aulas online, como eu disse. Então, não mudou muita coisa, eu continuo com a minha agenda cheia, de manhã até a noite, trabalhando, dando aula, muitas aulas. Então, graças a Deus, eu consegui me sustentar nesse sentido que eu tenho na escola, né? Mas eu tenho muitos amigos músicos e que vivem de música, de fazer show, de tomar bar, de viajar com a banda. E eu sei que foi muito difícil para eles. Para mim, enquanto artista, que tocava todo fim de semana, fez muita experiência. Eu tinha show agendado de janeiro até setembro. Já no início do ano, eu agendei e fechei a agenda até setembro. E todos os shows foram cancelados. Então, isso de fato fez muita falta, assim. A gente sente muita falta. Mas as lives salvaram muito. Eu fiz muitas lives, tanto pessoais para o meu Instagram, para o meu canal do YouTube, como para a cidade. Então, eu fiz uma live de aniversário de Nova Friburgo. Eu fiz uma live para o Brama. Enfim, foram vários trabalhos, assim. Hoje eu faço uma live beneficente também, como de Bartir. Então, essas lives ajudaram, fizeram a gente se sentir ainda artista, né? Você, dentro da família, é só você que canta. Só. Mas como é que é a interação da família com você dentro de casa? Muito legal. Minha família gosta muito de música, assim. Minha família é muito tranquila. Nunca foram no sentido de, ah, porque minha filha é uma estrela, é uma artista e tal. Meus pais nem entendem disso. Nem sabiam como fazer, como estudar música, como chegar lá, como se inscrever para o The Voice. Então, isso tudo sempre foi um trabalho meu, um estudo meu. Então, eu decidi onde eu queria estudar música. Depois decidi qual faculdade eu queria fazer, onde eu ia estudar. E meus pais saiam me dando suporte, assim. Depois eu quero me inscrever para o The Voice. Se fiz a instituição, uma, duas, três, na quarta vez só que eu passei. Então, isso aí eu me apoiando. Vai, faz, vai lá. Mas sempre sou eu que estudizo tudo, vou atrás, porque eles realmente não entendem. Mas apoiam, isso é muito legal. Porque a gente tem vários alunos aqui que falam no quanto os pais não apoiam. Assim, ah, não, tem que fazer medicina, direito, engenharia. Ainda existe muito isso, né? E eu entendo a preocupação dos pais, mas ao mesmo tempo é muito triste. Porque arte é profissão, né? E a gente pode fazer dar certo, a gente pode viver da arte, desde que o pessoal é sério, então. E quando você se inscreveu no The Voice, você já estava convido para ver se você ia participar? Se você ia ser convidada para participar do The Voice? Então, a participação no programa é uma série de passos, assim, na verdade, antes da gente chegar lá. Primeiro a gente envia um vídeo de inscrição e preenche um formulário contando toda a nossa história. E aí a gente é chamada para uma primeira audição lá no Rio, num hotel. A gente vai para um hotel e faz uma audição para eles e tal. Para essa audição eu sempre fui, as quatro vezes que eu me inscrevi eu fui. Depois dessa audição a gente vai para o estúdio da Globo, escolher qual seria a primeira música, qual seria, mesmo assim não é garantido. E aí depois a gente vai para a audição às cegas. E esse processo final eu só fiz dessa quarta vez, né? Mas toda vez que eu mandava um vídeo, eles me chamavam, gostavam, aplaudiam, me pediam um monte de coisa. E eu não me atravo. Porque é muita gente boa, né? Muita. Uma curiosidade, né? Quando uma pessoa soube que ia fazer a entrevista com você, sobre a questão da... Quando você chega lá na música, você escolhe ou são eles que escolhem as músicas para você participar? A gente escolhe. Desde que a gente tenha, assim, um pulso firme, ah, é isso que eu quero cantar, né? Eles falem uma lista de música. Quando a gente entra para o programa e dizem, olha, a partir de agora vai ser tudo muito rápido. Você tem que ter na sua cabeça tudo que você quer cantar. Quando é o caso de algum cantor não ter essas músicas escolhidas, aí eles sugerem alguma coisa, né? No meu caso, eu tinha tudo tão preferido na minha mente que eu consegui cantar as músicas que eu queria e foi muito legal. Então, eles dão essa abertura. Eu acho isso muito importante. E você acha que teve, assim... Você teve muito apoio aqui da população aqui do Rio de Janeiro, né? De Nova Friburgo, em questão de votação para você seguir lá a participar mais tempo do The Voice? Muito, bastante. Eu me senti super abraçada aqui. Pela população, né? Eu acho que a galera que poderia ter feito mais divulgação, ter usado isso mesmo para divulgar mais a cidade, não utilizou tanto, assim, talvez para o turismo, para a gente chamar mais gente para a cidade. Acho que poderia ter sido mais bem utilizada. Mas a população me abraçou muito, assim. Eu não podia sair na rua para ir ao mercado, que todo mundo me parava pedindo para tirar foto. E é maravilhoso, eu faço com todo carinho, assim. Foram muitos autógrafos, né? Muitos e muitas fotos. E sempre foi. Eu ficava a horas cada vez que eu ia na rua tirando foto. Ainda hoje, né? Mas eu gosto tanto desse contato. Eu realmente me aproximei tanto das pessoas aqui na cidade, conheci tanta gente, que já ficou um pouco mais normal. Então, hoje, quando eu saio na rua, eu vou cumprimentando todo mundo. Mas não é mais aquela coisa, ah, vem tirar foto, porque eu acho que eu já tirei foto com a cidade inteira. Então, o pessoal não é mais tranquilo. Mas é ótimo. Aí você, por exemplo, você está fora do estúdio, ou está fora do que você gosta de fazer. Você fica assim, um pouquinho triste, né? Porque não está ali, tentando alcançar mais outros objetivos e você fica parada naquilo. É, mas eu não estou me sentindo muito assim, não. Eu acho que eu estou conseguindo seguir em frente com os meus planos, com os meus projetos. Eu sou uma pessoa muito agitada, tenho muita energia, não paro um minuto, quero ver as coisas acontecendo. Então, eu venho aqui, mesmo que sozinha, eu venho aqui toda hora fazer uma produção, gravar um aluno, e fazer um trabalho, uma parceria, e aí eu agindo live, eu dou aula o dia inteiro. Então, de forma alguma, eu sinto que eu me afaste desse objetivo, não, nunca. E a gente lida com o que a gente tem, está sendo difícil esse ano, mas... E as pessoas que querem, né, aprender música, como é que é o contato que tem com você, o endereço, o telefone, que pode estar em contato contigo? Então, somos a Broughty Music Club, aqui no centro de Friburgo. A gente fica na Rua Ernesto, Brasil, mais conhecida como Rua do Antigo Fórum. E ficamos no edifício novo aqui, da esquina com a avenida, que se chama Rute Braga, lindo. Ficamos na cobertura. Para entrar em contato com a gente, pesquisa na internet, no Instagram, no Facebook, a gente movimenta muito as redes sociais. Lá tem o nosso telefone, você pode entrar em contato com a nossa recepção. E nesse período de pandemia, a gente dá uma avaliação experimental, né? Conhecer os professores, saber como funciona uma aula online, porque às vezes é meio... Como vai acontecer isso? Como que eu vou estudar música online, né? E funciona super bem. Então, faça uma avaliação, conheça os nossos professores. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem-vindo e amado aqui na Belting. Então, você que está aí afim de aprender música, né? Procura aí a Tatila. A Tatila vai passar todo aí o know-how da música para vocês aí. Ela vai estar à disposição, né? Para poder ajudar você que está querendo entrar no nome da música. Eu garanto que ela vai passar o melhor dela para vocês. Né, Tatila? Com certeza. Tá aí, vamos dar uma papadinha então. Vamos. Vamos, you two. Vamos. Vamos, you two, né? Essa música eu cantei na primeira fase ao vivo do programa. A gente tem duas fases gravadas. E depois, a partir da terceira fase, o público começa a votar, né? Então, essa foi a primeira. A gente tem um fases gravadas. A gente tem um fases gravadas. A man to overthrow In the name of love One bar in the name of love In the name of love One bar in the name of love In the early morning April Shot raised out In the sky Realized They took your life They could not take your pride In the name of love One bar in the name of love In the name of love One bar 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 in the name of love da família do Guarafolho. E essa música se chama Live to London. Um... London me a pute be alone in a city where there's music and tea and people like me. I don't wanna be there to save the world with my own eyes. Because everything is possible, I'm not afraid of anything and you know that baby OOOOOO... Eu quero ir para Londres Montanegre E para encerrar, Tatiana, eu quero te agradecer por estar recebendo essa entrevista Eu espero que mais para frente, por em volta do normal, a gente volte de novo a estar com você aqui novamente No estúdio seu E dizer que você continua sua carreira, que não para, né? Você gosta de fazer o que quer, que para se envolver com a música E não para por aí, né? Porque eu garanto que você vai tendo muito sucesso pela frente Muito obrigada E para encerrar o nosso bloco aí, encerrar a entrevista com o Tatila Eu vou pedir ela para cantar a música do Raul Que também a música do Raul é uma música tradicional aí, que todo mundo conhece Tradicional no repertório também Isso, no repertório do Tatila Onde quer que eu vá E é uma música especial dela, né? Que ela gosta de cantar e de tocar Muito, essa eu bati o pé lá Falei, não sai desse programa sem cantar, Raul Ele é meu ídolo da música nacional Sou apaixonada pelo trabalho dele E é isso, muito obrigada Foi um prazer enorme Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, pesquisa nas redes sociais Tatila Kral, com o K E é isso, obrigada Veja Onde a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Você tem dois pés para cruzar a fonte Você tem dois pés para cruzar a fonte Nada acabou Nada acabou Nada acabou Nada acabou Nada acabou Oh, frente Não, 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 não Uma voz que canta Uma voz que dança Uma voz que girar Balando no ar Queira Basta ser sincera e desejar Você será capaz de se afundir Vai mentir Aí, vocês curtiram o Raul, né, na voz de Tatila Quero agradecer a todos aí que curtiram Tatila com a gente na TV Interior E aguardo que virá mais novidades pra vocês aí, tá bom? A TV Interior aí agradece a todos e muito obrigado Muito obrigada